Agora, mandar um recadinho aí pra esse bacural chamado doutor Michel Temer, né? A BR-235 aqui, que liga Aracaju a Jeremu Abbo, que cruza Itabaiana. Pode mandar a gente vir pra cá pra tirar a gente, pra tu ver o que é garapazedar. Tu já viu a bomba atômica explodindo, venha pra cá e mande pra cá pra tirar a gente. Que tá começando hoje, tá começando hoje, ó, tem 10 porcos e 20 boi pra matar. Repara como nós tá passando fome, pode mandar vir pra cá, BR-235, pra nós fazerem vocês votar de ré. Venha pra cê ver o que é veneno, aqui na 235, cês vão encontrar veneno. Cês querem roubar o povo e agora querem pagar sugesto, é descontar do bolso do pobre. Venha pra Itabaiana tirar o povo na 235, pra tu ver o que é peia, pra cê ver o que é veneno da cobra coral. Calma, reidouro. Aqui o povo não tem neveia não, aqui é fibra ótica. Cês vão pegar é peia, venha pra cá pra Itabaiana. Pode mandar vir.